Olá japonês chicos, tudo bem com vocês? Sou eu de novo, Pyong Lee TV, trazendo mais uma gameplay insana aqui no canal Thaís Midori. Desta vez, trazendo para vocês mais um episódio do Quadro Quadro, o quadro mais querido da TV brasileira. TV não, é família brasileira, toda vez eu confundo porque o meu nome é Pyong Lee TV. Então confundo cara, o que meu nome é Pyong Lee TV, se aqui não é uma TV, eu não sei. Esse é um mistério que talvez minha mãe que deu esse nome para mim tenha que resolver. Mãe, me diga, por que eu me chamo Pyong Lee TV sendo que eu faço YouTube? Isso não faz sentido mãe. Mas esse é um questionamento que fica para uma outra hora rapaziada. Hoje nós iremos simplesmente assistir coisas que vocês mandaram ou que eu mesmo achei. A maioria das coisas sou eu mesmo que achei porque ninguém me manda nada, porque ninguém lembra de mim, cara. As pessoas esqueceram que eu existo. Mas não tem problema, eu assisto mesmo assim. Então vamos... Lá. Eu quero começar com esse comentário aqui. Poxa, achei esquisito Pyong não fazer mágica nesse vídeo. Por acaso você está duvidando do Pyong agora? Vocês por acaso não acreditam mais na minha mágica? É isso, vocês estão duvidando da minha capacidade de fazer mágica. Eu faço mágica para vocês, não tem problema. Se esse vídeo chegar a mil likes, no próximo quadro quadro eu irei fazer uma mágica que deixará todos de boca aberta. Eu devia parar de prometer as coisas nesse canal. Mas vamos lá, vamos nos divertir agora. Vem comigo. Esse aqui é um vídeo que a nossa ministra Damares Alves postou entrando no clima de Vingadores Ultimato. O que é isso que o Hulk fez? Por que o super-homem está... Por que o super-homem faz parte dos Vingadores? Jesus, o meu herói. Esse vídeo é muito emocionante. Eu chorei três vezes assistindo. Esse vídeo é realmente muito forte. Só não entendi por que que a Damares postou o final do Vingadores. Esse é o final do Vingadores Ultimato. Ela postou. Simplesmente vazou o filme. Essa é a cena pós-créditos do filme. Estragou para tanta gente que não assistiu. E estragou para as pessoas que estão assistindo esse meu vídeo agora. Parabéns. Desculpem a Damares. Armizinha oficial. Anion Hacio. Eu não sei falar de Anion Hacio. Anion Hacio. Eu sou Armizinho. Tenho 21 anos. Cantora de K-pop e atriz de dorama sul-coreana. Opa. Opa, você prometeu que você ia fazer isso. Você prometeu que você me daria. Opa. Não, coreanos são bons com suas promessas. Opa. Agora não pode mais voltar atrás do que você me prometeu. Opa, eu quero uma dose. Uma dose daquele... A partir daqui não posso mais mostrar. Porque senão o YouTube vai descer uma marretada na minha cabeça, cara. Vou ser banido dessa plataforma. São esses vídeos que a gente assiste e a gente começa a se questionar. Será que o K-pop não foi um erro? Ou um grande acerto? Eu diria que foi um grande acerto. Não teria como assistir essas coisas incríveis se o K-pop não tivesse dado tão certo aqui no Brasil. Esse aqui foi a Larissa que me mandou. Minha mãe contou... Não, calma. Eu tava traduzindo errado. Minha mãe disse para o meu irmão pra agir como se ele estivesse sendo perseguido por um sequestrador. A mãe tá mandando o menino sair correndo e gritar. E aí, tipo... A irmã tá falando que ele tá muito cansado. Coitado. Dá pra ver que ele tá ofendido. A voz dele faz eu ficar com muita dor dele. Esse aqui foi a Sofia que mandou. Minha sobrinha treinou o seu passarinho... A sua passarinha, porque é fêmea. Mas a frase ficou estranha. Eu não vou... Não, eu vou falar passarinho mesmo. Minha sobrinha treinou o seu passarinho para atacar qualquer pessoa que ela grita. Que ela... Grita com. É assim que fala português? Essa imagem congelada é muito boa. É assim que começa o universo Pokémon. Deve ter sido assim que começou o Pokémon, cara. Se você for assistir ali, Pokémon à origem. Foi assim que começou. Cara, o mundo do Pokémon é meio sinistro, né? Porque, tipo... São crianças participando de rinha de galo. Treinando bicho para ficar cada vez mais mortal e assassino. Daí tem a equipe Rocket, que são sequestradores. Tentando sequestrar um rato amarelo. E matar uma criança de 10 anos. Daí essa criança de 10 anos tem que ir em ginásios para conseguir insígnias. Para poder participar de uma grande batalha que ele sempre perde. E ele fica viajando de continente em continente. E nunca acaba. E ele nunca deixa de ter 10 anos. Cara, que horror existencial que é Pokémon. Nunca na vida. Cheire um microfone de lapela. Porque você vai ficar parecendo uma certa pessoa. Uma certa figura histórica. Um pouco controversa. Um pouco genocida. Um pouco antissemita. E maluca. Mas o que eu estou tentando dizer é que a criança é uma pessoa extremamente covarde. Porque a criança não vai lá ela mesma resolver os seus problemas. Ela vai lá e ensina os animais a te atacarem. Daí você não pode fazer nada. Porque, cara, é muito errado você bater numa criança. Não sei se você percebeu isso daí. É extremamente errado você fazer isso. Mas também é extremamente errado você bater num animal, cara. Você não pode fazer nenhum dos dois. É muito errado. Para. Não rola. Nem pensa. Na hipótese de você bater em uma dessas duas coisas. Isso daí deve estar no top 3 de coisas que você não deve fazer sob hipótese nenhuma. Bater em criança e bater em animal. Não pode fazer. O top 1 é não deixar de se inscrever e deixar um like nesse vídeo. Esse é o top 1 coisa que você não deve fazer. Não deixar de dar um like. E o que você faz? Você não pode bater na criança nem no animal que está te atacando. E aí você simplesmente tem que aceitar a morte. Isso é um pouco injusto. Esse sistema precisa ser revisto. Claro, eu continuo não apoiando você bater na criança e nem no animal. Mas a gente precisa de alguma brecha na lei que possa, por exemplo, você pedir um duelo com os pais dessa criança, por exemplo. Se é uma criança e o animal dela te atacarem, você tem o direito de, sei lá, cara, pegar um item valioso da casa dos pais dessa criança. Por exemplo, um Playstation 4 que o pai dessa criança tiver, você tem direito a pegar pra você. Porque você foi atacado por uma criança e um animal e você não pôde revidar pelas leis da humanidade. Eu não sei o que eu tô falando, cara. Eu não sei o que esse vídeo virou. Vamos pra próxima coisa que isso aqui já tá ficando muito esquisito. Nunca vacinei meu filho e ele está ótimo. O filho. Curiosidade sobre a sua boca. Você sabe que ela foi feita pra comer, pra falar, mas você esqueceu o principal. Ela foi feita pra me beijar. Me beija, crush. O que tá acontecendo com a humanidade? Como nós viemos parar aqui? Onde foi que nós erramos? A internet foi um erro? Vou fazer também a minha versão. Curiosidade sobre os seus dedinhos. Você sabia que os seus dedinhos foram feitos para pegar aquela joaninha que está andando no girassol? Você sabe que o seu dedinho foi feito para cutucar o seu umbigo, tirar aquela sujeirinha e depois comer? Mas você está esquecendo do principal. Os seus dedinhos foram feitos para deixar um like, se inscrever nesse canal e assistir mais vídeos depois que você terminar de assistir esse vídeo. E também para tocar por que minha internet está lenta? Eu quero gravar o quadro-quadro e a internet não ajuda porque está lenta. Há muito tempo atrás eu gravei um vídeo que se chamava Se esse vídeo chegar a mil likes eu irei comer um emoji. E aí? Há muito tempo esse vídeo tinha uns 490 likes e eu estava super de boa porque eu nunca realmente pretendi comer um emoji. Eu falei, cara, isso é ideia de maluco. Nenhum imbecil vai ter essa ideia de comer um emoji. Eu só achei a ideia do título engraçado. Esse título me veio na cabeça assim do nada. Estava ali fazendo o número 2 e aí veio essa ideia de título. Eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo com esse título. Mas eu realmente nunca pretendi chegar nos mil likes e comer um emoji. Só que aí eu acho que começou uma campanha entre vocês. Vocês devem ter iniciado uma conspiração que esse vídeo aí que já estava há quase, sei lá, 5, 6 meses congelado nos 500 likes. De repente chegou em mil likes. Eu não sei o que aconteceu. Com certeza foi alguma conspiração inteira. Trabalho de vocês, piongers. E aí chegou esses dias no mil likes e agora minha vida virou um inferno. Porque eu não sei como eu vou fazer isso daí. Eu já tive muitas ideias, mas deu uma ideia. Me pareceu muito interessante. Quanto a ideia de realmente abocanhar um emoji e tentar comê-lo. Mas eu não quero fazer isso. Porque eu acho que eu iria morrer com algum tipo de intoxicação. Mas nós japonésicos mantemos as nossas promessas. Nós cumprimos com a nossa palavra. E eu irei comer um emoji. Não hoje. Não sei quando. Algum dia com certeza vai acontecer. E vai acontecer quando você menos esperar. E você vai se surpreender. Ou não. Ou eu vou simplesmente torcer para que vocês esqueçam essa história. Que é a opção que eu estou mais flertando. Essa opção assim eu estou mais... Gostei mais. Se eu pudesse... Seria isso que eu faria. Mas não. Eu sou um japonésico. Eu irei comer um emoji. Para de achar que eu não irei comer um emoji. Você está duvidando da minha capacidade. Da mesma forma que vocês acham que eu não sei fazer mágica mais. Vocês estão duvidando muito de mim ultimamente. Eu não estou gostando disso. Eu preciso... Eu preciso reafirmar a minha dominância. Neste canal. Eu estou perdendo o respeito dos japonésicos. Isso me machuca muito. E por último eu quero agradecer ao apoio imenso que eu recebi de vocês nas últimas semanas. Não foram dias fáceis. Mas eu recebi muito, muito, muito carinho. Muito apoio de vocês. Então muito, muito obrigado mesmo. Agradecer também aos meus amigos que me ajudaram bastante. Que me chamaram para sair, para conversar. E me deram apoio e tudo mais. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E eu quero estender esse apoio para vocês. Eu espero que vocês que também acompanhavam o Massami, que gostavam dele. Eu espero que vocês estejam bem. Que vocês estejam conseguindo lidar com essa perda. Eu espero de coração que vocês estejam encontrando forças para seguir em frente. Agradecer também ao Luba por ter falado sobre isso. E ter prestado as suas condolências. Muito obrigado Luba. É muito legal ver alguém que é grande na comunidade se pronunciando sobre isso. Tenho certeza que o Massami, onde quer que ele esteja, ficou muito feliz. Com o seu pronunciamento. Então é isso aí. O Massami foi uma pessoa maravilhosa. E um amigo muito querido na vida de muitas pessoas. E a gente tem que ser grato pela pessoa que ele foi. Pelas coisas que ele fez. Pelo que ele construiu aqui. Muito obrigado Massami. Espero que você esteja descansando bem. E espero que você esteja sorrindo. No lugar onde você estiver. É isso aí pessoal. Muito obrigado. E até a próxima com mais vídeos. Deixem nos comentários. O que fazer quando você promete e não quer cumprir. Ou então comente como comer um emoji. Sem sofrer intoxicação alimentar. De preferência. Obrigado. Tchau, tchau.